Fala galera beleza hoje eu vou estar trazendo um box diferente para vocês é eu vou estar trazendo aqui um abrir na caixa aí diferenciado para quem não sabe é um dos meus maiores assim digamos assim uma coisa que eu sou muito fã não vou dizer que é um hobby mas uma coisa que eu sou muito fã tem umas 4 a 5 coisas que eu curto pra caramba é games né eu gosto muito também de filmes gosto muito de revista revista principalmente de games quadrinho anime eu gosto muito livros sobre games ou outros livros também sou muito fã né já li vários livros aí é sobre mitologia mitologia nórdica mitologia grega e outras coisas também que estão relacionado a minha vida secular gosto bastante de leitura e uma das coisas também que eu culto não tem espaço aqui em casa mas eu sou apaixonado digamos assim um admirador digamos assim um admirador uma coisa que eu sou que eu admiro muito são tvs antigas então muitas vezes eu vejo na internet vídeos da galera restaurando né tem um canal aí que eu acompanho até o camarada bruno acho que é bruno capasoli bruno capasoli negócio desse inclusive o cara gente boa pra caramba uma vez eu tava com uma dúvida numa determinada tv que ele restaurou perguntei a ele se ele enviava pra que onde eu morava quando seria o freto cara me atendeu bem pra caramba super gente boa canal dele é muito da hora e ele faz uns concerto menor se eu tivesse condições e espaço coisa que eu não tenho muito talvez eu colecionaria também tv que eu acho muito bonito principalmente vendo as funcionar eu gosto bastante acho que é por isso que eu não troco as tvs de tubo daquele caso pra poder jogar o meu retro game é uma coisa que eu admiro eu admiro eu não tenho espaço pra isso nem e assim nem dinheiro também não posso focar é eu tenho que focar meu minha coleção acho que games tá de boa e filmes né quem não quem sabe aí eu pego muito filme nas feiras e hoje eu vou tá trazendo pra vocês um filme que eu comprei uma coisa que eu sou muito gosto muito da assistir filme lei como eu falei são as três coisas que eu mais gosto aí de fazer nesse meio de entretenimento isso me deixa me traz bastante diversão digamos assim muitas vezes game às vezes estressa né mas querendo ou não tô me divertindo ali mesmo que com raiva uma coisa do tipo desafia da hora mas a gente se diverte ali aprende bastante é principalmente com a história do jogo então vou tá trazendo pra vocês aí mais um box de um filme que eu peguei recentemente né eu peguei o primeiro filme na feira eu vinha procurando esse filme há muito tempo e aí acabei comprando o primeiro filme na feira em ótimo estado fiquei muito feliz de ter pego eu peguei a versão em dvd a primeira primeira vez aí depois eu peguei a versão em blu-ray eu peguei e aí eu quis comprar a sequência dele para mim também é uma obra de arte é muito bom na minha opinião esse filme vou mostrar aqui para vocês qual é isso aqui eu comprei na Shopee o cara tava fazendo um preço da hora saiu 30 reais para mim já com frete pegando ali aquele cupom ali do frete né tô com medo desse negócio pegando né embalado ele tá muito bem embalado né vou fazer um rasgo aqui na lateral vou fazer um rasgo aqui na lateral dele tá embalado a parada tá aí ó ele botou um ele mandou nota fiscal é uma declaração pessoal não achar aquela nota fiscal mais nenhuma muito bem embalado velho ó ó peraí como vê ó tem uma embalagem topada mesmo e ainda botou no saco bolha no saco bolha eu perguntei a ele se o filme era lacrado ele disse que era quando eu fui comprar ele ó eu disse ó o filme tá lacrado ele tá é lacrado ele tinha também lá semi novo né eu disse ele que para mim só interessava o lacrado e esse aqui é o filme do 300 com uma capa aí na 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 edição meio aqui 3d né ela não faz muito é porque não dá para você ver pela câmera é porque não dá para você ver pela câmera mas é uma capa 3d ela não tem um movimento mas ela tem uma transparência zinha na câmera não dá para ver muito não ela tem um movimento assim ó 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 não sei se vai dar para ver ó na espada na câmera não vem não que doideira é da hora é da hora um exemplo é porque você não dá para ver esse negócio aqui ó essa parte aqui sei lá como se fosse água ela fica meio por fora do negócio é um negócio arretado né eu gostei gostei é um efeito da hora vamos abrir agora aqui abrindo aqui agora sim tá lacrado mas meu amigo o filme parece que tá muito novo não isso aqui foi um lá até um plástico do lá que tá bem seco você vê que não tá aquele plástico ó bem coisado sabe um plástico receita tá de lá dentro aqui ó tem um código de barro ali tirar aqui a luva que isso é uma luva né tu vê como é que as coisas né o negócio tava lacrado vê o negócio tava lacrado tem uma luva mas vem ainda a ver o negóciozinho um defeitozinho ó aqui ó não dá para ver também não agora a capa tá muito da hora viu gente vamos abrir aqui para ver então o que ficou isso aqui eu achei que o DVD tava solto mas não tá não ó ele tem um boda do zinho aqui se eu quiser baixar o filme de forma digital ó tá vendo ó se eu quiser assistir o filme aí de forma digital é só baixar aí ó ó aí aqui eu tenho a 300 seção de coisa ele tá em duas versões a primeira versão dele essa versão aqui ela tá em 3D tá vendo ó e essa aqui como eu não tenho TV 3D né não me interessa muito essa aqui tá versão normal em 2D dá uma olhada aí dá uma olhada aí ao invés de tá lacrado mas o fato de tá lacrado ao invés hein eu já vi aqui um jogo aqui lacrado que ele tá todo fungado mas esse tá não esse tá novinho 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 tá filé papai filé filé ó esse aqui já veio com uma sujeirinha é isso que eu digo ao invés de tá lacrado mas passa muito tempo na poeira a umidade né aí acaba detonando a parada e tá aqui galera filmezinho aí ó 300 a ascensão e o império porque foi que eu peguei esse filme Johnny quer gosta desse filme cara eu sou muito fã da ali da da batalha lá de maratona né tanto nas termópolis ali quanto maratona e teve muita gente que eu vi que não gostou desse filme porque achava que 302 ia ser uma continuação né como mostra ali o final do filme 10 mil espartanos e coisa do tipo lutando contra o exército péssico mas o que aconteceu de fato na historicamente ali né vendo a história ali um pouco do pelo pelo depois um pouco né do pelo pelo poneso período pelo poneso que tinha ali aquelas batalhas entre Atenas e Esparta né das cidades-estados chamava cidade-estados né e aí o que acontece nessa batalha dos 300 espartanos ali entre esse período né durante a batalha dos espartanos ali nas termópolis o que que acontece em paralelo a isso estava tendo também uma guerra né marítima entre o exército grego que era comandado por temo 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 殺danete né o exército ali contra o exército grego comandado aí por temistopris né e temistopris era um general grego naépa né comandante ali da Marinha grega e ele estava batalhando contra Artemisias que era uma das capitães ali de checho então foi mais ou menos é nessas batalhas aí né entre a batalha ali dos 300 na termópolis Acho que os 300 ganharam até um pouco De tempo Fizeram com que Os gregos ganhassem um pouco de tempo Na época Que é para poder combater melhor O exército de Chesh Que era o exército Dos peças Eu só quero falar sírio Eu leio muito o povo sírio também Era complicado Com o povo judeu Mas O povo grego Tanto o povo Os atenienses quanto os espartanos Estavam lutando uma guerra Contra o exército de Chesh Que era filho do rei Dario E o filho do rei Dario na época Era meio doido assim como pai E aí ele queria dominar tudo ali Principalmente dominar a Grécia E foi quando aí se juntou Gregos e espartanos Que é para poder combater o exército de Chesh E esse filme ele conta um pouco da história Lógico que romantizada Ele conta um pouco ali Com um pouco de ficção E com muita Eu costumo dizer que com muita maestria Eu vi muita gente falando mal Desse filme Mas eu achei que o filme é muito Mas muito top Ele não usa ali Nenhum ator assim de peso O ator principal Do filme é esse galeio aí Agora eu esqueci também o nome dele Tem o nome dele aí? Tem não Deixa eu ver se tem aqui o nome dele Rodrigo Santoro Sullivan Stiepleton Sullivan Stiepleton Então assim Ele É um filme que ele não traz Assim tantos atores Error Fulano de tal Assim né Mas E o cara trabalhou muito bem né Tanto ele Quanto a principalmente A mulher que faz lá Artemisia Para mim ela foi Uma das melhores Atrizes que eu vi No cinema Ela interpreta muito bem ali O papel da Artemisia Acho que a Artemisia É o nome da mulher lá Então É um filme muito da hora Eu queria muito ter ele na coleção Eu gosto bastante De mitologia grega Da história do povo grego E eu queria muito Ter esse filme para mim Já que eu peguei o original Do filme dos 300 Agora eu completei aí Praticamente A coleção Com relação a filme grego E de uma forma bem da hora né Um borrezinho 3D Com cópia digital ainda mais Eu fiquei muito feliz E toma aí galera Filmezinho É a Capa 3D amiga Não sei por que Olha Agora ó Tá vendo que a espada Mexe um pouquinho Olha Olha Tá vendo Olha Eu não disse a tua Ela mexe ali ó Ela mexe Aí ó Ele Ele muda a boca também Ali ó Ah Meio que mexe a cabeça Tá vendo Ela mexe amigo Eu disse Eu tava vendo Que era 3D Então Muito da hora Esse filme né Eu achei ele muito da hora Quiste ter ele na coleção Eu paguei 30 reais nele Nessa edição aqui Lacrada Novinha Eu paguei apenas 30 reais Já com frete Foi muito bom Pra mim E é isso aí galera Se você gostou Não esquece Deixa teu like Comenta aí O que é que vocês acham Se vocês gostam aí De filme De mitologia grega Se vocês gostam aí De filme De mitologia nórdica Comenta aí também Fala um pouquinho Qual série Filme Que vocês gostam De assistir Se você assistir o filme Até aí Escreve aí Bota aí Um asterisco Aí Hashtag 300 Que eu vou saber Que você assistir o filme Até aqui Assistir o vídeo Até aqui E comenta Se você quer ver No canal Também trazendo Algumas histórias Desse clip Filmes que eu gosto De assistir É uma paixão Que eu tenho Outra paixão Que eu tenho São filmes E filmes e sérios Eu sou muito fã E eu acho massa Velho Na moral mesmo É uma das coisas Que eu até digo Bicho O jogo Muitas vezes Eu tô cansado Eu não tenho paciência Pra jogar É muita vez Quando chega Do trabalho cansado Eu vou jogar hoje nada Hoje eu quero Só relaxar E pensa uma coisa Que me relaxe Eu vou Ligo o meu aparelho De blu-ray Coloco ali na sala Um filme Pra assistir Com aquele Somzinho bacana Aquele som De cinema Digamos assim Não é muito Essas coisas lá Mas Dá pra enganar A parada Bota um Negóciozinho Um refresco Com pãozinho Com ovo Fica da hora Fica da hora amigo Bota aí Hashtag 300 Se eu assisti o vídeo Até aqui Se gostou Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Nas redes sociais E se não tá inscrito Se inscreve aí Pra poder acompanhar A novidade Se quiser ajudar a gente De alguma forma Clica aí no botão Seja membro Tem um Pix também Você pode estar ajudando a gente PixPay PixPay Tem uns links aí também Na descrição Sem estresse nenhum Se quiser ajudar a gente A gente vai estar agradecendo aí De todo o coração Beleza Um forte abraço a todos Valeu Fui Choose your destiny Test your might